E aí e ele tá no soninho hoje tá no solo e eu acho que hoje é só o colo da mãe pai tá na preguiça Ele já fez o leão? Já faz o leão Faz o leão pro vovô Faz o leão pro vovô Vem vovô então Vai no colinho Ai que gostoso Esse vovô sabe como conquistar também né Bela Que delícia Que delícia Ei peguei no flagra hein Peguei no flagra Tá de novo Vamos lá Fala todo mundo tá comendo pão porque que eu não posso comer pão também né É verdade Se todo mundo come eu também tenho que comer Ó cadê o dar um carinho pro Scott de bom dia Isso pai ele quer dar o carinho Deixa ele fazer o carinho pai Aí faz o carinho no seu irmão Faz Que preguiça eu só quero o colo do vovô agora Lá tudo tudo Lá tudo tudo